Ponta grossa no Paraná, valendo vaga também para a primeira divisão em 91, Atlético Paranaense operário. O Atlético no ataque, André faz boas jogadas, o Selim defende da sobra, o juiz marca pênalti de Dinei em André. Que sabate faz, Atlético 1, operário 0. No segundo tempo, Joilton cruza e Eder faz de slap, 1 a 1 no placar. Mesmo desclassificado, o operário busca vitória. Joilton recebe impedimento e marca, operário 2, Atlético 1. Mas estava impedido? Estava, hein? Aí no final, briga entre as torcidas, a polícia, um policial saiu ferido, um torcedor saiu carregado e outro, atenção, foi baleado, hein? O Atlético Paranaense perdeu de 2 a 1, mas mesmo assim está classificado para a primeira divisão no próximo ano.